...fazer, é bom insistir, nós não estamos desconhecendo a importância dos demais, estamos só estabelecendo uma prioridade de atuação para o próximo ano, tá? Um outro item que tem da poluição atmosférica, a gente tem um inquérito, segundo o cargo do Dr. Geraldo, em que ele avalia qual é o comportamento da poluição atmosférica na bacia, porque a poluição atmosférica é um tipo de problema regional, porque, na verdade, uma vez que a poluição sobra, dependendo da rosa dos ventos, dependendo da posição que o vento vai, isso vai, toda a poluição vai atingir um outro município. Então, isso está em avaliação, recentemente a CETESB instalou mais uma estação automática em Campinas, em 2015, ainda não foi complementado, mas a gente está fazendo essa avaliação, está fazendo esse acompanhamento, e aí a ideia, a partir desse acompanhamento, isso ainda está em uma fase ainda de andamento, não é uma questão tão simples, a ideia é você vincular essa questão da poluição atmosférica a novos licenciamentos, ou seja, você só permitiria a instalação de determinadas indústrias na região de acordo com esse estudo da poluição atmosférica. O ano passado, foi sugerido uma meta que a gente não conseguiu atingir, mas a gente pode começar a pôr aqui em discussão para mantê-la ou não, que era a identificação dos aspectos legais e a articulação para viabilizar a inspeção veicular. Ou seja, os veículos são evidentemente, motos, ônibus, carro, são grandes poluidores, e a ideia seria a gente tentar estabelecer, isso foi uma sugestão do ano passado, verificar a possibilidade legal de se criar na região metropolitana a inspeção veicular. Nós não avançamos nisso, o que a gente tem acompanhado é o caso de São Paulo, que já está há vários anos parada a inspeção veicular com problemas de contratação, mas é uma questão que onera o bolso de quem tem o carro, mas traz resultados na questão de manutenção do veículo para um controle de poluição. Então, a princípio, a gente pode mantê-la, é um trabalho que a gente vai ter que pensar em como desenvolver, em como estabelecer, se alguém tem algum tipo de sugestão nesse sentido, fica aberta a palavra. Meu nome é Cecílio, eu sou da Associação de Moradores da Santa Catarina 4, na região do Tato Grande. Não sei se seria uma contribuição, mas uma reflexão sobre a questão do aeroporto. Com o aumento das operações, a gente tem percebido o aumento da poluição em que é natural. E a contrapartida, que seria a manutenção de fragmentos nativos naquelas regiões, na Idadu, no entorno ali, na região do Campo Grande, vigência do Montemor, do Colândia, acabam não sendo implementados como deveria. Então, a contribuição seria nesse sentido de refletir a contrapartida desse grande empreendimento que acabou, eu não sei como é que estava. Tá. Então, seria assim.